Numa atmosfera de completa interação, corpo e mente unidos pelo relaxamento. As sessões conduzem a os sentimentos mais profundos e revelam um mundo de beleza e contemplação. Eu acho excelente, tanto para o corpo como para a mente. E aqui você tem uma série de coisas, você faz amizade, você passeia. Então eu acho que isso aqui é excelente para todas as cidades. Deixar as tarefas domésticas e a família por algumas horas, renova as energias e abre novos horizontes. Para fazer parte das turmas, basta querer inovar. Despertar o adormecido gera uma sensação que toma conta de todos os sentidos. Eu vim mais por causa da coluna, porque eu sou manicure, trabalho muito sentado, faço muita coisa. Então, às vezes eu não consigo andar direito, quer dizer, não conseguia. Depois que eu estou aqui, melhorei bastante. O despertar para as atividades físicas vai muito além do bem-estar. Em cada movimento, os idosos redescobrem a própria autonomia. A rotina em casa, ao lado dos filhos e dos netos, se torna mais leve e prazerosa. As doenças típicas da terceira idade, antes comuns, agora são esquecidas pela leveza. O ritmo envolvente muda estilos inteiros de vida. É impossível não se deixar contagiar. Com certeza, bem mais leve. Outra exposição, né? Que eu sinto. Outra coisa, nova vida. Nessa faixa etária, onde os filhos já estão criados, aí vem os netos, né? Então, assim, eles ficam com a vida um pouco ociosa. Então, assim, as atividades fazem bem para a qualidade, não só para a qualidade de vida, mas para o convívio social que está juntamente ligado à qualidade de vida deles. Aos fins de semana, passeios em plena natureza e ao ar livre complementam as lições de sabedoria. Os momentos de silêncio individual e reflexão alimentam a confiança em seguir adiante. O futuro é de amizade e partilha. Aqui, se faltar uma pessoa não vindo no dia da ginástica, segunda e quarta-feira, a gente já fica preocupado porque aqui não veio. Porque todos nós temos amor aqui, muito amor. E nós aqui amamos muito. Aqui é um grupo, eu amo essas pessoas todas.